Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Família Reis. Pessoal, no vídeo de hoje, vou estar indo lá no sítio, vou lá conferir um carro que meu pai comprou, desses Fiat Uno, e vou estar compartilhando aqui com vocês, para vocês também conferirem aí mais uma conquista aí da minha família, em relação a esse carrinho que meu pai apanhou, né? Lá a gente vai estar olhando lá como é que está a situação dele dentro, né? E você já dá para ter uma ideia, né? Que Fiat Uno, a gente só consegue hoje pegar a segunda mão, então, é lógico, né? O carro é usado, mas vamos ver como é que está o estado dele lá, né? Então, pessoal, já pessoal, sei que se inscreva no canal, deixa aquele like, aí se inscreva no canal, e se quiser comentar, né? A gente vai estar tendo o maior prazer de estar respondendo vocês aí. Então, pessoal, se embora, vamos lá para o sítio, vamos conferir esse carrinho aqui do Juca Sampaio. Se embora, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem, pessoal, como vocês sabem, Como vocês puderam ver, né? Aí, logo no início do vídeo, esse é o carro aqui que meu pai comprou. Como vocês podem ver, pessoal, ele está numa situação boa. Para ver que é um carro fabricado, de fabricação, né? Dos anos 2000, é um carrozinho que está bem conservado. Digamos que meu pai deu sorte em conseguir fazer uma negociação no carro desse, né? Mas, aqui no volante, pessoal, você já consegue ver, ó, que eu tenho que comprar aqui com outra capazinha para colocar aqui. Em relação ao conteúdo aqui dentro, né? As coisas estão tudo em ordem. Motor está ok, está tudo bom. Em relação ao motor, a gente já comprou ele já com gasolina, a gente já colocou mais gasolina dentro. E meu pai está muito alegre, pessoal, em relação a essa compra que ele fez. Logo, era um sonho dele, né? Conseguir um carro e hoje ele conseguiu realizar esse sonho. E hoje tem um carro hoje, né? Um carro e a moto dele. Que é os meios de transporte dele principais agora, né? Um carro para fazer umas viagens em três ou em quatro. E a moto, um ou dois. Agora, deixa eu contar um pouco, pessoal, para vocês, como foi minha experiência em dirigir um carro pela primeira vez. Gente, olha, para ser bem sincero para vocês, eu nunca peguei no carro. Eu já vi o pessoal andando assim, mas nunca cheguei para ficar assim, frente a frente com o volante, como eu estou aqui, e chegar a dirigir um carro. As únicas coisas que eu procurei saber, foi saber quem era quem, né? Em relação ao acelerador, embeagem e o freio. Logo, tem os pedais aqui embaixo, né? Aí, o pessoal fica logo na dúvida, quem é quem aqui? Aí, nisso, eu fui na internet rapidinho, né? Que a internet comigo é onde eu aprendo tudo. Sou muito grato, pessoal. A baita informação que tem na internet também. E não precisei da ajuda de ninguém. Só vi lá onde era o acelerador, como eu falei para vocês. Qual dos pedais aqui era, e embreagem e freio. Gente, juro para vocês, só dei na chave. Minha mãe até ficou incrível, né? Minha avó, minha mãe já ficou, já olhando assim da janela. Para onde é que esse menino vai, cara? Com esse carro. Aí, eu liguei, pessoal, dei marcha a ré. Isso até foi, foi até ontem, cara. E, cara, saí. E eu até na rainha, peguei gasolina no carro. A gente, fui eu e meu pai, né? A gente deu uma voltinha aqui no povoado aqui, queimadas. Queimadas, queimadas. E, praticamente, já aprendi. Não tenho muito o que dizer assim em relação à dificuldade. Andar de carro, para mim, é super fácil, né? Imagina só esses carros novos, né? Que tem esses câmbios, tudo automático, né? As marchas são mais simples de passar. Se você já domina o carro mais antigo, dirá um novo, né? Como eu falei, pessoal, no início do vídeo. É um carro segundo a mão, que precisa, precisa sim, né? Do reparo. Lógico, quando você compra um carro segundo a mão, você tem que mandar para a oficina para eles fazerem uma revisão, para ver o que é que precisa ou não trocar. E ver, né? O estado como é que está. Isso a gente fez uma pré-análise na oficina do nosso amigo Ero. Aqui mesmo no povoado aqui, em queimadas. A gente fez uma... Deu uma olhada rápida, fechar negócio. Mas tem a principal, que a gente vai levar o Palmeira ou o Boa Conselho, para fazer um check-upzinho melhor. Para ver o que é que precisa trocar, o que é que precisa ser feito no carro, para deixar ele mais confortável, né? E mais legal para a gente fazer uma viagem mais longa. E ir para o Palmeira ou o Boa Conselho, que são as cidades mais próximas que tem aqui. Mas tanto o meu pai, pessoal, como a família toda ficou muito alegre por essa conquista, né? E hoje eu estou aí gravando um vídeo para compartilhar com vocês. E se inscreve, pessoal, aí no canal. Deixa aquele like. Querendo comentar alguma coisa ou perguntar, vocês podem estar interagindo aí com a gente no campo de perguntas aqui abaixo do vídeo. E, pessoal, é isso. Eu tinha para mostrar para vocês, meu carrinho aqui do meu velho aqui, Juca Sampaio. Olha aí, Juca. Depois na raiva dá um cavalinho de pau ali. Mas antes de fechar o vídeo, pessoal, vamos ligar o carro, né? Pelo menos eu não vou sair agora, pessoal, porque a câmera vai ficar tremendo muito. Eu estou sozinho aqui no sítio para fazer essa captura. Mas vamos ligar aqui. Como vocês podem ver, né? A câmera até chega a tremer um pouco. Vou até acelerar um pouco para vocês verem. Bem bacana, pessoal, o carro aqui. Vou desligar. Desliguei. E para você que não sabe onde dirigir carro, pessoal, a dica que eu dou para vocês é isso. É só saber onde fica a embreagem e o freio acelerador. Juro para vocês que o restante vocês vão dominar tranquilo. Não tem nenhum tipo assim de dificuldade em relação a isso, né? Eu acho que você vai ter mais dificuldade em ter alguém do lado dando palpite para vocês aprenderem alguma coisa do que vocês tentarem mesmo sozinho e aprender. Eu mesmo, no meu caso, preferi aprender sozinho. Não precisei praticamente de ninguém, né? Só do celular do meu lado. As dicas aparecendo do que eu poderia fazer depois. O restante, o próprio câmbio aqui, ele já ensina onde é a primeira marcha, onde é a segunda, a terceira, onde é a marcha ré, né? Então, pessoal, é isso. Olha, um forte abraço a todos. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar aquele like. E nos vemos aí, pessoal, no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.